O programa Reitoria Itinerante iniciou uma nova etapa de visita, desta vez aos campi do IFPB em implantação. A primeira unidade a receber a equipe gestora foi o campus Santa Rita. Nós teremos aqui pela primeira vez a chegada da Reitoria Itinerante num campus em implantação. Então, diferentemente das experiências anteriores, a comunidade manterá contato com uma realidade diferente. O campus de Santa Rita faz parte dos nossos cinco campi que estão em fase de implantação. A exemplo de Itaporanga, Catolé do Rocha, Esperança e Itabaiana. Então, a nossa expectativa é que a comunidade do campus de Santa Rita possa incorporar aquela filosofia, aquele método da Reitoria Itinerante que oferece à comunidade a oportunidade para protagonizar os temas relevantes de interesse da comunidade. A faixa de boas-vindas e o momento cultural deram o tom do encontro aguardado com ansiedade pelos alunos e servidores. Eu, como servidor recém-ingresso, tenho muitas expectativas. É a primeira vez que estou participando da Reitoria Itinerante e esse contato com a Reitoria, com a gestão, é muito importante para ver os anseios de cada campus. Eu acho muito legal. Eu acho que é uma maneira de a gente sanar alguns problemas que a gente tem aqui de infraestrutura. Nós precisamos bastante que a Reitoria esteja aqui presente e com esse evento vai sanar alguns problemas que nós precisamos. Os docentes enalteceram a participação da Reitoria com a comunidade acadêmica. A Reitoria Itinerante, que era uma fala de um projeto, hoje já é uma prática. E essa prática dá para a Reitoria uma melhor visão das demandas dos campos. E todos os campos de implantação, como é o caso agora de Santa Rita, também recebe essa Reitoria numa perspectiva de ter uma melhor projeção do que teremos no futuro bem próximo. também alencar os nossos problemas iniciais e requerer dessa Reitoria um conjunto de ações que possa atenuá-las. O Reitor Nicássio Lopes, a equipe de diretores sistêmicos e auxiliares, se reuniram inicialmente com os alunos. Entre as reivindicações levantadas, questões ligadas à infraestrutura, fardamento e à atividade culturais e desportivas. A questão do fardamento, a questão da estrutura, que a gente não tem a estrutura ideal, até porque nós estamos em prédios provisórios. Mas são coisas que não são difíceis de resolver, são coisas simples. Mas a gente inclusive já tem levado algumas dessas demandas lá para a Reitoria e já tem processo, algumas coisas já estão em processo de solução, de solucionamento. Então agora vai ser um contato, o Reitor vai falar com os alunos, vai falar com os servidores e vai explicar o processo da resolução dessas demandas. Durante o encontro, o Proreitor de Assuntos Estudantis, Manuel Macedo, anunciou a realização de torneios esportivos no campus. No final da manhã, a reunião foi com professores e técnicos administrativos. Na pauta, foram discutidos temas como jornada de trabalho, concurso público e liberação para capacitação. As demandas foram encaminhadas para avaliação. Cada vez mais, a Reitoria Itinerante se consolida como um canal democrático para a solução dos problemas da instituição. Constituição